Tudo bem, agora aqui no Conjunto Coab os trabalhos continuam aqui na Avenida Principal que dá acesso à Igreja, Igreja Noção das Graças, Polícia Militar e toda A Força da Operação Integrada fazendo cumprir os Decretos Municipal e Estadual Que prevê a funcionamento de estabelecimentos até as 22 horas Todos estão fazendo cumprir o decreto municipal A Força da Operação Integrada